Oi bebês, vamos lá? Biologia C, aula 29. Superclasse dos peixes. Aqui a gente tem que levar ao conhecimento que o peixe é um cordado. E se ele é cordado, ele tem tubo neural dorsal, notocorda e fendas brinqueais, como todos os cordados. Ele é vertebrado com caixa craniana. O circulatório dele é fechado assim como todos os vertebrados, ou seja, o sangue só passa dentro de vasos sanguíneos. Ele tem um circulatório simples, ou seja, o sangue só passa uma vez pelo coração e é completa. O que significa isso? O sangue venoso não mistura-se com o sangue arterial. Por quê? Porque o coração do peixe tem duas cavidades, um átrio ventrículo. Então só passa pelo coração do peixe o sangue venoso. Então não tem como misturar o sangue arterial com o sangue venoso. Ele é aquático, marinho ou docícola, a maioria são marinhos. Eles são pecilotérmicos. O que significa isso? A temperatura corporal vai variar de acordo com o meio. Eles deslocam-se por nadadeiras. A respiração é branquial. O que significa isso? O corpo manda o sangue venoso para o coraçãozinho do peixe, que só tem duas cavidades, um átrio ventrículo. Esse coração envia esse sangue venoso para as brânquias. Chegando lá, realiza-se a troca gasosa. O sangue venoso passa a ser arterial. E as próprias brânquias vão jogar esse sangue arterial para todo o corpinho do peixe. Eles têm linha lateral, que é sensorial. O excreta nos peixes ósseos é a amônia. E nos peixes cartilaginosos é a ureia, como o nosso. E como eu acabei de falar, os peixes podem ser cartilaginosos, cujo esqueleto é exclusivamente feito de cartilagem. E peixes ósseos, cujo esqueleto é predominantemente ósseo, com também a cartilagem. Aqui a gente fala sobre os tipos de nadadeiras. Elas podem ser ímpares ou podem ser pares. A dorsal, a caudal e a anal são ímpares. As pélvicas e as peitorais são pares. Esse esquema desse peixe ósseo, ele já caiu muito em vestibular. Do cara colocar essa imagem aí e puxar a seta e perguntar quais são as nadadeiras e tal. Só que isso já faz muito tempo, mas a gente não pode deixar de falar com você sobre isso. Aqui são os tipos de nadadeiras. Essa primeira nadadeira, que é a difícil, que ela é típica de peixes dipinóicos. O que significa um peixe dipinóico? É um peixe de água doce que se baixar o nível do rio, Ele se enterra e ele usa o ar armazenado na bexiga natatória como fosse um reservatório desse ar. E aí ele consegue sobreviver até voltar o nível do rio. A heterocerca, ela é assimétrica, tanto internamente como externamente. Ela é típica de peixes cartilaginosos. E a homocerca, que é típico de peixes ósseos, ela é simétrica externamente, mas internamente ela é assimétrica. Aqui a gente fala um pouquinho de pele de escamas. Os peixes poucos têm pele nua, ou seja, não têm escamas, que são os peixes que a gente chama de couro. Coloquei aqui alguns exemplos para vocês. O bagre, o pintado, o jaú, que são peixes de água doce. A maioria dos peixes ósseos têm escamas do tipo cicloide, ketenoide e ganóide. Os peixes cartilaginosos, eles têm escamas placóides. E os peixes em si, eles têm muitas glândulas para produzir aquele muco. Por isso que ele fica gosmento. Aquele muco tem duas funções. Uma é não permitir que os micro-organismos ataquem ele com uma forma muito constante. Então, protege eles desses micro-organismos. E a outra é diminuir o atrito para fazer com que eles nadem com mais tranquilidade. Nesse slide, tem os três esquemas de placas, de escamas em peixes ósseos. A cicloide, a ketenoide e a ganóide. E na imagem de baixo, a placoide, que é encontrada no peixe cartilaginoso. Então, agora a gente vai falar especificamente dos peixes cartilaginosos. Eles são a minoria, a maioria dos peixes são ossos. Eles têm um esqueleto exclusivamente cartilaginoso. Eles têm nadadeira caudal heterocerca, que é diferente, assimétrica. As escamas são placóides. A boca é ventral. A excreção é a ureia, como a nossa. E olha que massa. Eles têm o tiflosole, que são essas pregas, essas dobras encontradas no intestino, para, tipo, moer o alimento. Quem tem tiflosole também é o invertebrado anelídeo minhoca. Lá atrás, quando a gente viu o anelídeo e a gente viu minhoca, a gente viu também que ela tem tiflosole. Então, tiflosole são essas pregas, que são encontradas tanto na minhoca, lá atrás, no invertebrado, no alerídeo, como aqui no peixe cartilaginoso. Eu tenho tubarão, tenho raia, tenho cação, tenho quimera. E nesse slide aqui, coloquei algumas fotinhos de peixes e arraias e quimeras para vocês darem uma olhadinha. Aqui, a gente ainda continua falando sobre os cartilaginosos. Eles não têm bexiga natatória. A bexiga natatória, ela tem uma função hidrostática no peixe ósseo, que vai permitir a flutuação e o peixe ir para o fundo. Aqui, esse peixe, o cartilaginoso, ele não tem, mas ele usa esse seu fígado gigante para auxiliar nessa flutuação. Os dentes são de reposição contínua, eles têm de 5 a 7 pares de brânquias, mas as brânquias são nuas, não tem o operco, aquela placa que vai proteger as brânquias. A fecundação é interna. Eu coloquei a imagem aqui do clasper, que é uma das nadadeiras que se transforma num pênis duplo. E eles podem ser ovíparos, vivíparos, como nós, ou ovovivíparos. E o desenvolvimento do cartilaginoso é direto, ou seja, não tem larva. Nesses três slides seguintes, eu estou colocando aqui só para você lembrar o que seriam os ovíparos. Os ovíparos são aqueles que se desenvolvem fora do corpo da mãe, dentro de um ovo. Mais de 90% dos peixes têm esse tipo de reprodução. Os vivíparos é como nós. Os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe, recebendo todos os nutrientes necessários dela. Então, esse tipo de peixe, o lebiche, bastante conhecido, quem faz aquarismo. E é como nós também, o filhote desenvolve totalmente dentro do corpo da mãe, e é a mãe que cuida dele. E os ovóvivíparos é uma mistura dos dois. Os filhotes estão dentro dos ovos, mas esses ovos estão dentro do corpo da mãe. Então, esses três slides agora que a gente viu, é para você lembrar esse tipo de classificação. Coloquei também aqui o cavalo marinho, que ele é o máximo. Ele tem uma bolsa, e nessa bolsa a fêmea vai lá e deposita seus ovos. Aí ele coloca seus espermatozoides lá. E os filhotes vão ser cuidados pelo papai. Mais ou menos, o cavalo marinho macho fica grávido. É ele que cuida. Então, a fecundação acontece dentro dessa bolsa, e o macho vai cuidar dos filhotes até eles estarem independentes. Aqui, a gente fala de uma estrutura encontrada só no peixe cartilaginoso, que são as ampolas de lorenzine. Eles vão desenvolver um campo eletromagnético para ajudar esses animais a caçar. Eles vão atrás das presas, e isso é um sensorial, assim como a linha lateral. A linha lateral nos peixes cartilaginosos e nos ossos também tem função sensorial. Esse é o esquema de um peixe cartilaginoso, né? O tubarão. E aí puxa as setas e pergunta o que é cada estrutura. Perceba que as fendas branquiais do tubarão, desse peixe cartilaginoso, estão expostas. Não tem o opéculo, a boca lá embaixo. Então, isso é característica de um peixe cartilaginoso. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho com os peixes ósseos. O esqueleto desse peixe é predominantemente ósseo, porém tem também cartilagem. Eles dominam o meio aquático. Eles têm escamas, como a gente viu, ciclóide, quetenóides, ganoides. As fendas branquiais são protegidas pelo opérculo. A boquinha dele é anterior. A fecundação é externa. O desenvolvimento é indireto com presença de larva chamada levina. A excreção deles é por amônia. Eles têm bexiga natatória com função hidrostática. E eu coloquei aqui alguns exemplos. Estilápia, sardinha, atu, lambari, robalo, que eu adoro comer. E o cavalo marinho, que é super mega power blaster. Fofinho. Aqui tem alguns exemplares. E eu coloquei o Mola Mola. O Mola Mola, ele é um peixe parente do peixe lua. Ele é considerado o maior peixe ósseo. Ele chega a ter três toneladas. Bem fofinho. Ele é parente também do peixe lua. Eles são bem bonitos. E tem várias fotos dos humanos nadando próximos a ele. E não tem casos, registros de ataque do Mola Mola para humanos. E aqui o esquema de um peixe ósseo. Puxando setinhas e perguntando o que é cada um. Nesse slide eu coloquei uma tabela para comparação entre peixes ósseos e peixes cartilaginosos. Fica até um pouquinho mais fácil de você estudar. E compara as escamas, bocas, brancas e as características gerais dos peixes. Outra coisa. Nunca se esqueçam que eu amo muito vocês. Que eu estou com muita saudade. Beijo no coração. Amo muito. Tchau. Tchau.